Seqüência, a Thousand Year sequência número 2 com ritmo. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, menor, 2, Ré, solta o baixo e se voltou pro Dó. 1, 2, 3, 4, A, vir, solta o baixo, cinto 4, R토, 4, E, menor, 2, Ré, 5, Ré a seguir sequência número 3. Obrigado.